Vamos orar, dia 29 de janeiro, Malásia. Parlamentares pediram que o governo assine a Declaração das Nações Unidas para a eliminação de todas as formas de intolerância e discriminação baseada em religião ou crença. Ore por isso. Este é o pedido de oração do dia de hoje. Diariamente disponibilizamos para essa rádio informes e a campanha Vamos Orar em Notícias da Igreja Perseguida. Esteja atento à programação para ficar bem informado.